E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, trazendo um vídeo pra vocês, dessa vez fala sobre moedinha de 1 centavo ano 1994 Muita gente tem dúvida a respeito dela, quanto vale, quanto não vale, enfim, tô sempre pedindo informações lá nos grupos do WhatsApp nosso Então eu vou trazer pra vocês aqui, a gente tem 4 grupos no WhatsApp, 2 grupos liberados aí então ao público Eu vou tentar lembrar, deixar na descrição eles, tá beleza? Então vamos que vamos, vamos pra 1 centavo, vamos abrir a parte de moedas, já ensinei vocês a utilizarem aqui Quem é novo no canal, seja bem-vindo a se inscrever Quem quiser deixar aquele like, agradeço de coração, lembrando aí que o canal sempre tem a intenção de trazer as melhores informações Quando a gente fala de moedas nacionais, a gente traz preço de 2, 3 catálogo, traz preço de mercado Quando a gente fala de peça estrangeira, a gente faz um parâmetro ali pra fazer equilibrar um valor Para trazer um preço médio de mercado pra vocês também Horário de meio-dia então sempre vídeos com moedas estrangeiras Final do dia vídeo com moedas brasileiras sempre que possível E vamos que vamos então, like dado, vamos então as moedas Vamos a partir de, vamos pegar o ano 1994 Faz tempinho, vamos que vamos Então gente, 1 centavo, por falar em 1 centavo gente, assistam o próximo vídeo Eu vou trazer vídeo sobre a moeda de 5 centavos com a batida de 1 centavo atrás A moeda chamada mula Vocês vão gostar do próximo vídeo, eu vou mostrar um ao vivo pra vocês ali, beleza? Então vamos que vamos 1 centavo ano 1994 Foi o ano que mais se produziu moeda de 1 centavo Gente, a gente, a gente, quando eu refiro a gente, eu me refiro como brasileiro A gente brasileiro, a gente Então tá, nós brasileiros A casa da moeda Produziu muita moeda de 1 centavo Vamos fugir um pouquinho, não muito Já vamos falar o preço dela De moedas aqui, eu não vou somar agora Mas olha só pra vocês terem ideia 887 milhões, 283 milhões, 320 milhões, 500 milhões Aqui, a gente segue ainda com 185 milhões, 104 milhões, 88 milhões, 242 milhões 161 milhões, 250 milhões e 167 milhões Somando isso aqui, gente Quantas moedas de 1 centavo daria? Quantas moedas de 1 centavo foram produzidas, gente? E hoje é dificuldade você conseguir ver alguma moeda de 1 centavo Você tem que comprar a moeda de 1 centavo pra sua coleção Porque não se encontra E não tem colecionador de milhões e milhões e milhões Pra cada um ter essas moedas Então, aonde foi parar? Deixa nos comentários, gente Aonde foi parar todas essas moedas fabricadas, gente? Olha quantos milhões, gente E aí deixa nos comentários Aonde vocês acham que foi parar tudo isso? Porque é muita moeda, gente É muita, muita moeda, gente Ah, então Então, moeda de 1 centavo, você voltando, tá? 1 centavo, ela até 97, a gente, tá? A casa da moeda fez moedas, ah, então de aço inox Depois foi reduzido o tamanho ali E foi produzido as moedinhas aqui de cobre com aço, beleza? Em 2004, então Em 2004, foi decidido parar de fabricar as moedinhas Beleza? Aí voltando 94, então foi o ano mais produzido Como eu já falei 887 milhões e 100 mil moedinhas Foi muita moeda de 1 centavo Lá em 94, gente Moeda de 1 centavo Ah, mais uma coisa Deixa nos comentários Quem tá assistindo Quem aí tem mais de 30 anos Por aí Vai lembrar Que existia Balas de 1 centavo, gente Tinha Ah, hoje em dia Eles dão as vezes bala de troco Por não ter 1 centavo Não, aquela vez Você utilizava moeda de 1 centavo Pra comprar bala Você tinha uma moeda de 1 centavo E podia comprar uma bala Eram as mini balinhas O que a gente acha? Mini bala De 1 centavo Isso é bem nostalgia, gente Mas existia, gente Eram as balinhas pequenininhas Isso Eram as balinhas assim, ó E era 1 centavo, gente E é muito interessante Até um dia, quem sabe A gente traz um vídeo sobre isso Ah, deixa nos comentários A gente não vê a quantidade de comentários Que a gente vai obter sobre isso A gente, quem sabe A gente faz um vídeo Comentando um pouco mais sobre isso, gente É bem interessante As balinhas hoje Se alguém tiver guardado ainda Algum lugar Que não ainda estragou É capaz de valer bem mais que a moeda Até o papelzinho de bala Quem guardou lá É capaz de valer mais que essas moedas Preço da moeda Então, vamos pegar dois catálogos Para a gente fazer alguma coisa primeiro Amato Amato que está para sair um novo Agora, agora em 2021 Vamos chegar na parte de centavos 1 centavo, 94 Marca MBC, 25 centavos Soberba, 1 real Flor de Cunho, 5 Fechando Vamos pegar o Bentes Vamos O Bentes é mais difícil de achar aqui Mas a gente acha Vamos lá Folha e folha Eu não programo nada Então, eu vou Sempre ali pegando 1 centavo Achei Segunda família Vamos voltando aqui Espera aí Que esse troço é do contrário Mas acho que vai estar para cá 1 centavo 1 centavo Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá 1 centavo Cadê você? 98 Achei 1 centavo 94 MBC Não traz preço algum Soberba 2 Flor de Cunho 5 Preço de mercado Gente Como foi produzido Milhões De moedas Digamos assim 887 milhões Preço de mercado Hoje delas Fica em torno De 1 real Infelizmente Tem gente que paga 1, 2 reais 3 reais Se estiver precisando Para coleção Mas As da primeira família São todas mais fáceis De encontrar Do que da segunda família Então elas acabam Valendo menos Principalmente 94 Então pessoal 1 centavo 1994 Fica ainda Em torno De 1 real Eu sei que tem gente Que estava aqui Esperando Eu dizer Que fosse valer 5, 10, 15, 20 reais Mas a realidade É outra A gente Geralmente O pessoal compra Em grandes quantidades Entre 1 reais E 3 1 reais Não 1 real E 3 reais Você consegue Tranquilamente Quando não se encontra Em alguns grupos Vendendo em grande Quantidade Um pouco mais barata Mas fica Em torno Da primeira família Esses 1 centavo Principalmente 94 Entre 1 e 3 reais Beleza galera Então por hoje Era só Um grande abraço E até a próxima